eu quero saber se você quando brincava com carrinhos já sonhou em ter ali uma cancela automática para poder passar com esses carrinhos será que essa cancela que você pensava na sua cabeça era parecida com essa daqui olha só quando o led fica verde eu passo com os carrinhos e depois de um determinado número a cancela abaixa automaticamente e o led fica vermelho olha ela conta a quantidade de carrinhos e depois deixa o bloqueio se movimentando assim sozinha com a ajuda do servo motor essa é a pegada desse vídeo em e será que é complicado programar esse projeto em linguagem micropython com raspberry pi pico será que é olha só é isso que nós vamos descobrir hoje em então fica até o final para você aprender o como como fazer essa cancela usando micropython e também a placa pico raspberry pi pico está começando aqui mais um vídeo da série desafio maker power by petrobras aqui você aprende um conhecimento de tecnologia e aplica em algum projeto maker para concorrer a um super prêmio também é quer saber então como programar o servo motor em python então vem comigo sejam todos muito bem vindos quem não me conhece eu vou me apresentar assim rapidinho meu nome é flávio guimarães sou formado em ciências da computação sou apaixonado por tecnologias e para compartilhar com vocês essa paixão eu criei o canal brincando com ideias e também os cursos robótica ponto net e arduino ponto net tudo para você aprender assim na prática de forma simples divertida a linguagem de programação as bases da elétrica da eletrônica e também assim você vai poder desenvolver os seus próprios projetos quem acompanha aqui o canal sabe que autonomia na tecnologia faz parte do espírito maker por isso que a petrobras oferece que o nosso desafio maker para acender a faísca maker dentro de você em olha nessa temporada quem enviar o projeto mais legal e mais criativo também mais inventivo vai levar para casa um prêmio muito top na verdade são duas placas olha só um raspberry pi pico novinho na caixa e também um raspberry pi 4 também na caixa os duas placas novinhas mas se você não está sabendo do desafio entra no link que está aparecendo aqui no card que vai mandar direto você lá para nossa playlist e lá você tem todos os vídeos do desafio maker até agora mas pessoal vamos lá ver essa cancela aqui com servomotor ligado ao pico certo antes de dar aí um zoom nesse projeto na bancada eu quero perguntar aqui uma coisa para vocês vocês sabem qual que é a diferença de um motor comum e um servomotor nós vamos ver hoje como o nome já diz a diferença está na palavra servo servo porque ele serve alguém você pode controlar o motor todo servo motor tem dentro dentro dele uma plaquinha chamada controlador olha lá dentro uma plaquinha bem pequenininha chamada controlador que é responsável por agir entre o motor e um sensor que tem lá dentro também um motor DC simples simplesmente alterna entre ligado e desligado e quando ele está desligado ele fica sem força nenhuma aliás olha só pessoal essa aqui não é a primeira vez que nós falamos sobre servomotores tá num desafio maker aqui a gente já falou antes lá na temporada passada o tema do desafio maker era robótica e lá a gente montou um circuito com uma garra uma garra pequena dessa vez como o tema que é Raspberry Pi Pico e a linguagem Micro Python eu trouxe um projeto que tem tudo a ver com o próprio desafio que nós temos agora o servomotor está atuando na cancela que libera a passagem dos carrinhos quando o LED está verde mas ele só libera para uma certa quantidade de carros depois que essa quantidade passa o servomotor fecha a passagem descendo a cancela e o LED muda para vermelho essa quantidade de carros permitida para passagem pela cancela foi programada aqui na placa do pico e o circuito entende a quantidade porque ele consegue contar os carros graças a esse sensor de refletância eu coloquei aqui na protoboard para que ele possa contar os carros passando por ele o sensor então identifica os carros que estão passando manda a informação para o pico e o pico vai contando a quantidade assim que o limite é atingido o pico então manda o servomotor fechar a cancela olha então pessoal afinal de contas o circuito também pode ser chamado de contador de carros então agora vem cá comigo para aprender na prática todos os passos de como programar esse projeto repara só no diagrama das conexões exatamente como nós temos aqui esse diagrama ele está aí na descrição do vídeo tá para vocês baixarem se vocês quiserem fazer esse projeto igual que ficou bem bacana tá o principal de hoje da programação é o servomotor então olha só ele está ligado com esse fio azul numa porta do Raspberry Pi Pico e com o Raspberry Pi Pico e com o fio preto e vermelho nós estamos ligando ele na energia e nesse exemplo como estamos apenas usando um servomotor pequeno então nós ligamos a energia direto no Raspberry Pi Pico então o pico aqui ele é alimentado pela porta USB eu estou ligado com ele esse fio vermelho é justamente o cabo USB ligado no computador e a energia do computador ela está atendendo tanto ao pico quanto ao restante do circuito caso você utilize mais de um servomotor ou caso o seu servomotor seja um pouco maior então você vai precisar o que? de uma outra fonte que alimente energia para o servomotor uma fonte de 5 volts pode ser ou até mesmo ideal a maioria dos servomotores são de 6 volts claro, verifique lá o servomotor que você tem, que você comprou qual é a tensão que ele trabalha, quantos volts ele precisa e aí você vai comprar uma fonte para atender a isso essa fonte vai entregar o que o servomotor precisa o cuidado que você vai precisar ter é o seguinte o negativo dessa fonte, o fio negativo você vai ligar junto com o negativo aqui do restante do projeto o positivo não, o positivo você liga só no fio vermelho do servomotor então esse fio vermelho aqui você desliga do jeito que você está vendo aqui no diagrama desliga ele, liga ele no positivo da fonte e o negativo da fonte você liga aqui também no negativo do motor e no negativo do restante do circuito então esse fio preto aqui você pode manter ele só esse fio vermelho que você vai desligar é importante, desliga esse fio vermelho porque senão você vai queimar o restante do circuito bom, aqui nós colocamos também esse capacitor eletrolítico aqui deixa eu ver, ele tem 100, não 1000, 1000 microfarads de 16 volts a tensão do capacitor ela precisa ser sempre maior do que a tensão que ele está trabalhando ali nesse caso nós estamos utilizando os 5 volts da porta USB por isso que nós precisamos pegar essa tensão de uso, dobrar ela e o capacitor eletrolítico precisa ser pelo menos o dobro então de 16 volts para cima, ou melhor 10, 10 volts para cima já está bom nesse caso aqui tem 16 volts, então está ok essa tensão do capacitor diz o quanto que ele aguenta é o máximo que ele aguenta por isso que a gente calcula pelo dobro do que a gente está usando a gente poderia ter aqui um com 40 volts, com 100 volts porque ele aguenta muito mais, não tem problema mas a capacitância é o que nós temos nesse capacitor de 1000 microfarads isso é bacana, colocar ele perto aqui do servomotor porque às vezes o servo ele exige muita corrente e imagine aqui o capacitor como se fosse uma reservinha de energia então quando o servomotor fizer uma força e precisar dessa corrente ele acaba usando o que está lá no capacitor e não faz com que essa energia saia do restante do circuito podendo por exemplo ocasionar com que o Raspberry desligue ligue de novo muito rapidamente o suficiente para você bugar o seu projeto além dos motores nós temos o botão ligado numa porta do pico e a outra porta no GND, está vendo aqui no barramento negativo aqui uma ligação do GND direto com o barramento negativo poderíamos ter uma ligação também de um barramento aqui com o outro lado aqui estamos usando o próprio pico como interligação temos os dois LEDs, o vermelho e o verde cada um com um resistor de 220 ohms e cada terminal positivo ligado numa porta do pico e os terminais negativos através do resistor ligados no GND no barramento negativo temos o sensor de presença aqui o sensor infravermelho aparecem dois LEDs mas um emite o infravermelho e o outro capta um reflexo por isso ele consegue detectar alguma coisa na frente quando existe reflexo quando não tem nada na frente o emissor emite a luz infravermelha e o outro receptor não vai conseguir receber de volta nós estamos então alimentando VCC aqui nos 5 volts e o GND aqui no negativo aliás não, olha só aqui o VCC ele está ligado em 3.3 volts por quê? porque nós queremos que a porta aqui o que seja entregue para o pico também seja de 3.3 então o VCC você liga na porta 3.3 do pico já o GND pode ligar normal os LEDs, olha só os LEDs que vão contar que vão informar quantos carros estão passando nós temos 5 cada um ligado em uma porta do pico o terminal positivo e o negativo cada um com seu resistor de 220 pode ser aproximado não precisa ser exatamente 220 ligados aqui no GND legal? acho que é isso então de circuito vamos agora para a programação o que nós temos aqui na programação? olha só primeiro nós vamos usar a biblioteca machine para poder controlar as portas do pico vamos dessa biblioteca importar algumas específicas que a gente vai utilizar como pino e o PWM o PWM vai ser importante para a gente fazer o funcionamento do servomotor é o foco desse vídeo o time também é importante para contar tempo e vamos trazer aqui uma parte dessa biblioteca que é a parte slip bom, quanto ao servomotor primeiro a gente tem que preparar ele para ele funcionar então o pino do servomotor olha lá nós temos ele na porta 16 no GPIO 16 do pico então dessa forma vamos informar lá para o PWM que olha, o pino 16 ele será utilizado como PWM e vamos guardar essa configuração nessa variável chamada servo nesse objeto, mais precisamente então aqui nós temos o servo e veja, a gente pode agora começar a fazer uso de comandos desse objeto como por exemplo definir a frequência dele então todo servomotor ele possui uma frequência uma onda quadrada ou seja, uma frequência para fazer a comunicação através de um único fio do ângulo que nós queremos que o servomotor esteja posicionado o ângulo do eixo aqui por exemplo podemos considerar que ele está a 0 graus 90 graus e assim por diante 180 então é uma onda quadrada com uma frequência aqui de 50 Hz ou seja, são 50 picos por segundo e isso é suficiente para o servomotor funcionar muito bem depois nós vamos definir aqui os pinos o vermelho e o verde que estão ligados nas portas 19 e 20 como output pin.alt e olha só quem não assistiu os vídeos anteriores do desafio maker repare que depois aqui do código em micro python à direita nós temos comentário ignorando para o python para o pico tudo que está à direita do comentário é ignorado mas nós colocamos como referência o código em arduino então se a gente for fazer esse mesmo sketch com um arduino a lógica a mesma basicamente e aqui do lado você tem os comandos que nós vamos usar no arduino tá bom? quem já sabe arduino faz uma comparação e fica mais fácil aprender micropipe beleza? pin mode tá vendo? output é a mesma coisa que nós temos aqui aqui a mesma definição para os leds contadores aqui temos um array que vai fazer referência a todos os leds contadores para facilitar o uso lá embaixo definimos os pinos de entrada para o sensor o sensor ultrassônico e também o do botão os pinos de entrada tá vendo? pin.in pin.in e no caso do botão colocamos ele como pull up tá? então pin.in e aqui pin pull up muito bem aqui temos as variáveis de contador e as variáveis que controlam o estado anterior do botão e do sensor para a gente saber quando mudou o estado e aqui olha fizemos uma definição uma funçãozinha prontinha para vocês usarem conserva o motor copia e cola no programa de vocês porque ela já está pronta para que quando a gente informe um ângulo ela já vai passar a largura da onda quadrada que é o que informa o servomotor qual o ângulo que ele tem que estar então se eu passo aqui um ângulo por exemplo zero graus ele vai calcular qual é a largura então qualquer ângulo que eu coloque aqui que eu passe para essa função a função vai converter esse ângulo para a largura da onda e com essa largura de onda a gente faz com que o servomotor nos atenda ao ângulo solicitado e essa função ela será utilizada olha só aqui embaixo por exemplo set servo está vendo a gente mandou o servo ir para o ângulo 80 e ela é equivalente ao comando lá o servo.write do Arduino então esse servo.write faz já aquele cálculo que nós definimos para vocês aqui tá bom essa set servo está prontinha aí para vocês não precisa mudar nada depois aqui no while true temos o laço que faz o funcionamento constante do sketch onde ele lê os sensores está vendo ele lê se o botão foi apertado ou se passou e aqui embaixo nós temos a lógica de tratamento disso então nós vamos configurar aqui o contador por exemplo quando o botão for apertado ele zera o contador e por isso que ele abre a cancela está vendo o contador menor do que 5 o que ele faz ele manda o servo abrir esse ângulo 80 é essa posição que vocês estão vendo aqui claro que o ângulo ele não diz respeito na forma que nós estamos vendo vai falar mas está no ângulo 90 ok na nossa referência de visão mas aqui para o servo ele está com o eixo lá a 80 graus isso vai depender também de como você fixa aqui no caso a cancela como que ela está fixada no eixo do motor bom para o servo ele está a 80 graus e aqui nós temos olha o led verde está aceso e o led vermelho apagado e aqui o controle está vendo se ele está vendo que o sensor detectou uma passagem então ele conta mais um aí ele vai contando mais um e nesse caso aqui olha esse for vai fazer com que a gente veja os leds de acordo com o contador são 5 leds então ele vai ligar a quantidade de leds de acordo com o contador o contador está com 1 agora o contador foi para 2 foi para 3 então ele está contando a partir do momento que o contador atingir 5 o que ele vai fazer ele vai apagar o verde vai ligar o vermelho e vai esperar 1 segundo e vai passar o contador para 6 para que? para que depois ele fique entrando nesse else aqui e aí ele vai mandar o servo lá para esse ângulo vai desligar o verde e vai ligar o vermelho vamos ver se é isso que vai acontecer olha lá 4 5 chegou em 5 ligou o vermelho e abaixou a cancela e fica desse jeito ele vai manter a cancela nessa posição até que a gente aperte o botão e aí ele volta com o contador a 0 acertei o botão voltou para 0 ah e aqui vai uma dica para quem quiser aprender mais a fundo sobre o como os servomotores funcionam fique ligado olha só lá no curso de robótica.net nós temos mais de uma aula dedicada só para servomotores sabia? e você ainda aprende o como utilizar eles num projeto de garra mecânica com sensores analógicos digitais então olha clica no link que está na descrição aqui do vídeo e conversa com o nosso time lá no chat e usa o cupom natal20 para ter um descontão nas aulas fechado? natal20 não esquece agora vamos lá vamos voltar aqui para a tela para a gente entender os últimos detalhes da nossa cancela automática repare só aqui sobre os LEDs né então a gente já viu que o funcionamento dos LEDs diz respeito com a lógica que nós preparamos tá então quando a gente quer que o vermelho ligue é o ponto value e 1 lembrando que o LED né o sinal vermelho ou sinal verde aqui ele foi configurado previamente tá olha lá sinal vermelho pin e output ok agora a lógica do sensor de presença tem um detalhe aqui que eu não expliquei ainda que é o seguinte veja só como que ele sabe que passou um carro pela frente né então aqui nós temos essa condição tá vendo se o valor do sensor é igual a 1 significa que ok tem alguma coisa na frente mas muito importante para ele não ficar contando olha nessa situação onde o carro parou na frente se eu não coloco esse trecho aqui olha e o sensor anterior igual a 0 o que ele vai fazer ele fica parado na frente e aí o pico vai ficar contando várias vezes o mesmo carro então a lógica é o seguinte lá embaixo olha só a gente guarda qual é o valor do sensor nessa variável sensorante então dessa forma aqui nessa comparação a gente vai saber que se o sensor está agora ligado mas da vez anterior que passou por aqui ele estava desligado e olha que essa vez anterior é muito rápido ele fica passando por aqui várias vezes por segundo então se o sensor está ligado agora e não estava pronto ele vai poder contar tá e olha só hein pessoal eu acho que essa cancela automática aqui ela ficou tão boa tão top que merece um joinha aí não é verdade não olha não esquece hein por favor a gente super capricha para vocês aproveita e também deixa nos comentários que ideia que vocês tiveram aí na casa de vocês para a gente também testar no servo motores junto com a placa pico ok ah afinal de contas olha essa é só uma de várias possibilidades é claro né todo maker ele tem bastante criatividade para desenvolver invenções com tecnologia e cada vez mais surpreendentes hein e é justamente isso o que a gente quer revelar aqui no desafio maker powered by Petrobras esse aqui olha foi mais um dos vídeos da segunda temporada que está chegando ao final hein está quase chegando ao final a segunda temporada no dia 11 de dezembro claro agora de 2021 nós vamos ter uma live para conhecermos os projetos finalistas e vocês votarem em quem deve levar para casa o mega prêmio das duas placas Raspberry se você não participou dessa temporada fica tranquilo porque nós vamos ter mais dois desafios ainda é estamos só na metade da pegada olha a terceira temporada ela está vindo logo aí e começa daqui a pouco hein na próxima semana contando da data da publicação desse vídeo aqui eu mal posso esperar pessoal para revelar qual vai ser aí o tema né e melhor ainda qual vai ser o super prêmio dessa vez acho que eu vou dar aqui uma dica o que vocês acham dá um like lá que eu falo para vocês combinado então olha só a dica a família Arduino ela vai ser bastante presente por aqui essa é a dica que eu vou deixar vocês conseguem adivinhar então falando nos prêmios do desafio olha só esse vídeo que o Silvio mandou aqui para a gente ele é o ganhador da primeira temporada olá pessoal aqui quem fala é o Silvio aqui chegou o meu prêmio do desafio maker um kit robótico autografado pelo professor Flávio do canal brincando com ideias vou abrir aqui para vocês tem aqui a mensagem aqui um esquema da ligação e muita pecinha para montar diversão garantida até mais parabéns Silvio muito legal olha eu fico muito feliz em saber que esse desafio vai poder inspirar vários makers igual ao Silvio a colocarem as suas ideias para fora do papel pessoal a nossa missão aqui é justamente essa apresentar tecnologias de forma simples e muito muito divertidas olha muito mais divertidas do que seria se fosse apenas na teoria vocês não acham não então fiquem atentos aqui para a terceira e quarta temporada porque você ainda tem aí chances de ganhar prêmios muito bacanas muito especiais e que vão fazer toda a diferença para a sua jornada maker combinado para a sua jornada olha obrigado pela participação a gente se vê aqui no próximo vídeo um forte abraço e até lá tchau tchau